Olá pessoal, meu nome é Priscila Palhares, eu sou chefe e proprietária da Saborfino. E para encerrar o nosso Cozinha ao Vivo, especial de Páscoa, nós vamos fazer aquela sobremesa que eu prometi para vocês, de morango deliciosa, com leite em pó e também. Então, de olho nos ingredientes, para a gente começar. Para começar o nosso bombom de morango na taça, nós vamos fazer o recheio. Aqui eu já trouxe pronto, tá? É super simples. Leite condensado, creme de leite e leite em pó. Leva ao forro, você mistura. Como se fosse fazer um brigadeiro? Você vai misturar, mas começou a ferver, apareceu um pouquinho o fundo da panela, desliga que ele está pronto. Ele vai ficar nessa textura, tá? Não é ponto de enrolar. A gente precisa dele nessa textura. Ok, recheio pronto, vamos fazer a ganache. Chocolate derretido, eu ensinei ele no primeiro episódio. Clica no card e acompanhe. Vamos acrescentar creme de leite também. Misture. Ó, você pode usar chocolate meio amargo, chocolate ao leite. Aqui eu estou usando o meio amargo, porque ele deixa o doce um pouquinho menos doce. E aí você vai poder repetir várias vezes. Esse é o ponto da nossa ganache. Vamos deixar aqui ao lado. Ela vai esfriando um pouquinho para ficar no ponto ideal. Enquanto isso, a gente vai montar a nossa taça. Ó, essas taças você encontra aqui no Mercado Central. Ela é de acrílico, não precisa se preocupar em caso de quebra, essas coisas. Mas, se você que tiver uma taça bonita de vidro, quer dar uma estilizada, um charme na sua mesa de páscoa, use a que você tem em casa. Então, vamos montar a taça? Colocamos aquele creme de leite em pó embaixo. Agora nós vamos picar os morangos e colocar aqui na taça. Olha, uma dica. Quando você pica um morango em cubinhos assim, ele não solta tanta água quanto você pica em rodelas. Capricha no morango, gente, porque afinal a gente sabe, todo doce com morango é um sucesso. Lá na sabor fino é o que a gente mais faz. Se espalha bastante. E vamos mais morangos. Coloca um pouco mais do recheio. Isso aqui é um brigadeiro de leite em pó. Coloca mais um pouquinho. Agora você vem com a ganache. Olha isso. Uau! Para os chocolates de pantão. Espalha bem aqui. Agora vamos polvilhar mais um pouquinho de leite em pó. Fala que não está dando vontade. Mais creme branco. Para essa taça ficar ainda mais bonita, pega o morango, tira o verdinho. E aí você vai partir ele em três. Assim, ó. Ok? E aí você vai colocando o morango aqui em pé. Fica um charme. Só colocando. Se você quiser fazer diferente também, pode trocar o morango por uva. Fica uma delícia. Ou fazer de frutas vermelhas. Também é uma opção. Ah! Lembrei de uma coisa. Antes, há uns tempos atrás, o morango a gente só encontrava no inverno. Agora você tem morango o ano inteiro. Então não se preocupe. Vai conseguir fazer essa taça divina e maravilhosa para a sua páscoa. Ok? Agora vamos picar mais morango. Lembrando que a sobremesa é de morango. Então não pode faltar. Ok. Agora vamos colocar o resto daquele brigadeiro de leite em pó e também. E aí também. Agora vamos colocar o restante da nossa ganache. garanto que será um sucesso. Olha que lindo. E agora vamos colocar o morango para decorar. Eu gosto de colocar assim com o matinho para ficar mais bonito. E aí usa a sua criatividade e decora do jeito que você achar que vai ficar mais bonito. Aqui eu vou colocar alguns morangos em cima. Para finalizar vamos polvilhar mais um pouco de leite em pó em também. Um detalhe muito importante. O morango é uma fruta muito perecível. Então essa essa taça ela deve ser consumida em pelo menos um dia. Você pode fazer no sábado e consumi-la no domingo de Páscoa. Mas não passe disso porque o morango começa a dar muita água e a torta não vai ficar boa. Eu gostaria de agradecer ao Minas pelo convite a Itambé pelo espaço aqui no Mercado Central e a você que está nos assistindo. Fez a receita? Deu certo? Gostou das receitas? Comenta aqui. Se inscreva no canal do Minas no YouTube. Siga a Saborfino BH no Instagram e fique ligado vem muito mais por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí